Oi gente, nesse vídeo eu trago para vocês três pequenos arranjos de nível básico para floreados com pena. Inicialmente vocês vão fazer esses três pequenos traçados de forma bem suave e em seguida vocês vão começar a preparar, a compor esses três traçados que vocês fizeram previamente. Nesse primeiro vocês vão utilizar a direção do caule para fora, essa é a principal dica. E aí observem o seguinte, eu começo com um pouquinho de força e depois eu aumento puxando para fora. Isso faz com que fique com um aspecto de folha, de uma pequena folha. Nesse aqui você vai utilizar também o caule como base para você começar puxando para fora dele. Ela vai ficar parecendo uma pequena gotinha, uma folhinha um pouquinho mais amendoada. E observe que eu não faço aquele primeiro tracinho que eu fiz no primeiro arranjo, tá? Então você tem uma força no início, logo no início. E por último, esse terceiro, gente, ele é nada mais do que o arranjo anterior, só que ele é iniciado de fora para dentro, ou seja, em direção ao caule, tá? Então ele vai fazer aquela gotinha que você fez no arranjinho anterior, só que invertido, em direção ao centro do caule. Vale a pena destacar que é importante você começar por arranjos florais simples, como esses, para você entender e sentir para onde você deve posicionar a pena e qual a posição do papel. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho para receber notificação de novos vídeos e comenta. Fala para a gente se você quer ver outros vídeos como esse, de arranjos florais com pena um pouco mais elaborado, com um nível de dificuldade um pouquinho maior. Um super abraço e até o próximo vídeo.